Os números da Covid-19 têm aumentado pelo mundo afora, na Inglaterra, Canadá, França, Espanha e no Brasil. Podia ser diferente, né? Assim como nos Estados Unidos os números explodiram, inclusive com mortos, o Brasil voltou a ter esses números escancarados e aumentados. Por que isso? Porque as pessoas abaixaram a guarda principalmente, não estão se prevenindo. Praias cheias, bailes funk, aglomerações de ricos, famosos, pobres e mal resolvidos, todo mundo do mesmo jeito. Parece que a pandemia não modificou a visão individualista que as pessoas adquiriram durante esses últimos anos, principalmente com o advento de redes sociais mais fortes. Que dó, né? Essa é uma verdade. Vou citar um exemplo aqui em Montes Claros, uma cidade do maior porte aqui no Norte de Minas. No último final de semana, festas com 500 pessoas, sendo que os homens pagavam duzentos reais pra entrar e as mulheres entravam de graça. Você imagina o que aconteceu lá? Além da visão erotizante ou sensualizante, se é que a gente pode falar isso, que estão tendo essas pessoas. Tristeza, né? Mas é uma verdade. Uma verdade nua, sem duplo sentido e cruel. uma tristeza completa das pessoas. Está passando da hora de a pessoa ter responsabilidade. O passado, como na gripe espanhola, que matou milhões de pessoas e ensinou muita gente, inclusive mecanismos depois pra poder conter o avanço dessa doença, mostrou um aprendizado que poderia ser aplicado hoje em dia. Aqui mesmo em Montes Claros, na maior cidade do Norte de Minas, teve gripe espanhola, matou gente e até foi dona Tiburtina, lendária dona Tiburtina, que tava ajudando aqui. O marido dela, doutor João Alves, era médico. E todo mundo agiu, as pessoas agiram, mas um tava enterrando um numa cova, o outro já caia lá dentro junto com o morto que tava sendo enterrado. Isso deveria ter ensinado. A peste bubônica, a peste negra, quantos foram os casos e as pessoas aprenderam e resolveram. Agora, hoje, com tanta tecnologia, tecnologia, com tanto avanço de informação, as pessoas agem como se nada tivesse acontecendo e são individualistas, egoístas, na verdade. E não é somente um caso, não. É bingo que eles fazem, esses bailes funk sensualizados por meninas, meninos, essas reuniões festivas. O futebol, vocês viram o futebol, mesmo sem público, tanto de gente, inclusive atletas pegando a doença, sendo infectados. Domingo teve um jogo entre Santos e São Paulo e não tinha torcida, mas do lado de fora os torcedores se engalfinharam, brigando. Então, quer dizer, ninguém tá aprendendo nada e pior, estão ficando insensíveis. Olha o exemplo. Por que as igrejas estão vazias? Não é por causa da pandemia, não. Esse esvaziamento tá ocorrendo há muito tempo, por falta de fé, por não achar mais, principalmente a juventude, a importância de Deus. Há um descrédito completo. Olha o comportamento dessa juventude, olha o comportamento das pessoas, o número de casos de feminicídio, o número de casos de pessoas abandonadas, esmurradas, agredidas. Só no último final de semana, foram quatro suicídios cometidos depois de mortes de mulheres e de homens. A Bahia foi uma mulher que matou o marido, depois se matou. E junto de fora, um comandante do Corpo de Bombeiros matou a mulher e depois se matou no Rio de Janeiro. Então, uma atrás do outro, o que que tá acontecendo com a cabeça das pessoas? O que que é que o mundo está vendo? Está vendo, na verdade, uma inutilidade existencial. Pra que eu vim? O que que eu vou fazer? Quais são os meus objetivos? O que eu desejo? O que eu posso fazer? Onde está a filantropia? Onde está a solidariedade? Onde está a mão estendida? Existe um livro famoso, Imitação de Cristo e Thomas Kempis, feito no século quinze. Foi um dos livros mais vendidos do mundo. Fininho, mas com muitos ensinamentos. Acho que ninguém nem lê isso mais. Ele fala sobre isso, sobre a nossa pandemia de existência e a necessidade de a gente voltar a entender Deus como essência. Voltar a entender também o ser humano como essência. Enquanto isso, as pessoas não estão conseguindo compreender a própria existência. Como é que vai procurar essência? É uma reflexão profunda que você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, tem que pensar com seus filhos, pensar com as crianças, raciocinar sobre o que está acontecendo, para que a gente possa ser melhor. Pelo que a gente está vendo, as pessoas não querem ser boas. Elas não serão boas. Pelo que a gente está vendo, as pessoas estão cultivando rancor, ódio. E isso é numa ascensão crescente, muito crescente. E está na hora dessa reflexão bem profunda, que além da pandemia do vírus, a gente está tendo uma pandemia de insensibilidade. E essa pode custar muito caro à própria humanidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí